Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E olha lá, onde nós viemos. Eu vou mostrar pra você um monte de coisa, um monte de Fusca que tem aqui. Vamos ver. Oferecimento Acacia Autopeças, Ponteiras Rodrigues e Autoshire. Olha, eu tô aqui na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo. E olha só o que eu encontrei. Tava conversando com o Ailton e o Sr. Nivaldo, que são os proprietários daqui. Olha isso aqui, cara. Olha o que tem de fuso. Olha. Por onde que eu começo? Aqui no interior de São Paulo. O pessoal, eles têm aqui uma oficina, uma funilaria. Eles, olha esse aqui. Eles fazem reparo. O Ailton tava me contando que o pessoal aqui tem muito Fusca e trabalha na roça. Olha esse aqui com esse pneu aqui, ó. Pneu biscoito. E aí o pessoal traz aqui pra eles. Eles fazem um trabalho de reforma dos Fuscas. Ele tava contando pra mim. Que não é trabalho de restauração. É um trabalho do jeito que o pessoal da roça costuma fazer e costuma trabalhar. Mas vamos mostrar aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com o Nivaldo e com o Ailton pra eles contarem um pouco da história do que é a Kiki. Vamos deixar o contato. Porque eu sei que você vai querer o contato do pessoal. Porque eles vendem peça aqui também pra Fusca. Então eu sei que vocês vão querer o contato deles. Eu vou deixar tudo certinho. Olha aqui, ó. É Fusca, dá com pau, cara. Quantos carros mais ou menos tem aqui, Ailton? Contei tem 50. 50 carros, ó. Olha. E isso aqui vocês foram comprando conforme o tempo? É, conforme o tempo. O meu parque começou, né? E depois eu que continuei, né? Eu continuei esse tempo. Agora eu continuei. E aí que tem que você tá me falando, Ailton. Tem carro que vocês usam pra tirar a peça e consertar e tudo mais. E tem carro que tem pra vender também? É, tem dois tipos. A gente tem, todos os carros aqui tem documentos. Tá. Ou seja, é meio caminho andado, né? Aham. E o que precisar, tipo, haver alguém que precisa de algum chassi. Que, ó, a pessoa morreu e haver a pessoa tá atrás. Ou quer comprar um carro inteiro. Ou um carro rodando, um carro pronto. A gente tem o nosso e tem os de clientes também que oferecem pra gente. Tá. Que a gente posta na página. Legal. Vou deixar o link aqui da página. Salve Fusca, né? Salva Fusca. Salva Fusca. Boa. Tem Brasília aqui também. Olha que legal. Tem duas Brasílias aqui. Ó. Tem a tampa do motor aqui também, se você precisar. Esse aqui provavelmente é um 72. Era um amarelo colonial, talvez. Olha aí. Tá queimado. Hã? Ah, é. Tá queimado o tempo, mas dá. Dá pra aproveitar algumas coisas dele. O paralama, o de boi. É, aí, ó. O paralama. O paralama é de fibra ainda. Esse é de fibra? Esse é de fibra. Aí, ó. Aquele é de lata. Esse é de lata. Então o cara substituiu. Aí, ó. Eu tô precisando de um paralama, o de boi, que eu bati o meu Fusca. Mas eu vou tentar recuperar. Se não conseguir, eu vou pedir um aqui pro Ailton. Boa. Tem aí. O pessoal vive querendo. Vive querendo o paralama, o de boi. É, não é? É. Olha aí. Aqui tem a metade do Itamar, provavelmente, né? Pelo... Não era. Não era? Só foi colado, só. A gente vai tirar o chiqueirinho. É. Se alguém se interessar, precisar comprar o chiqueirinho. Aqui. Vende só o chiqueirinho também. Tá vendo? A gente tá cortando. Aí. Comecei a cair um galho em cima do pé também, então... Você tá falando que teve um cliente que capotou o Fusca, vocês tão arrumando? É. É? Legal, cara. Olha. Então, dá pra arrumar aqui. As galinhas da Angola, lá, ó. Elas que tão falando com nós aqui. É, tem roda, ó. Dá pra levar a roda também separada? Dá. Aí, ó. Se precisar, aí... Tem banco, ó. Tem o encosto do banco traseiro. Meu... O banco tem um monte. É. Vamos até aqui, depois a gente volta pra aquele lado. Olha, tem até um Passat lá que eu tô vendo daqui, ó. Tem um Passat, um Santana Quantum. Vamos lá ver daqui a pouco, mas vamos mostrar os Fusca aqui, ó. Aqui caiu a árvore. Caiu a árvore da chuva, né? Caiu uns galha, né? E eu fui cortar o galho ali, tinha um chame de abelha ali. Eita! É uma goiabeira caída aqui, ó. É, quase que... Ó, tem câmbio. O cara que capotou, ó, o que aconteceu no câmbio dele. É. Até quebrou o câmbio. Conforme o movimento que ele fez. É um louco. Eu troquei o câmbio pra ele, né? Mas, ó... Entorceu o eixo. O eixo até entorceu o eixo. Foi um acidente bom, hein? Ele bateu assim, a roda bateu, eu acho, na guia, né? Ah, e aí jogou. Aí jogou. Putz. E o carro dele, nem cinto aqui, ó. O cara fez a tapeçaria e não fez o bloco assim, tá? Sim, sim. Nem cinto, aconteceu nada com ele. Mais banco lá. Tem outro Fusca aqui, que também, ó... Dá pra tirar um capuzão. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. É, tudo... Aqui, geralmente, quando alguém vai restaurar o Fusca, Tem uma compra pedaços aqui, né? Tipo, alguns pedaços originais do Fusca. Que nem esses vincos, que geralmente, às vezes, tá... Tá cheio de massa, ou tá amassado. Tem um pessoal que compra os pedaços, né? Eles vêm aqui, eles mesmos cortam o... O tamanho que ele quer, ou às vezes a gente mesmo corta. Entendi. Depende do fileleiro, né? Aqui tem um chassi também, ó... O chassi de Brasília, também. O chassi de Brasília? É. Tem um volante, tem uns bancos aqui também, ó... Se tiver precisando, tem banco. E aí, vai. Aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se dá pra abrir. Tem até umas varas de pescar aqui, uns bambus. Ó, tem... Ó, tem coisa pra caban... Ó, é o canal aqui, hein, ó... Os carros, tudo cheio de... De coisa dentro. Um avaliante aqui, ó... Se tiver precisando de alguma coisa de variante, também... O capu ali ainda que sobrou... É, ó, o capuzão tá bom, ó... Tem um monte de coisa aqui dentro também, ó... Para-choque... Em roda... Aqui é só para-choque, é Brasil... Não tem tudo para-choque, tipo... Ó o que tem de para-choque aqui, ó... Ó... Dentro da Brasília... Legal, cara... Tem essa Brasília aqui também, ó... Outro chassi aqui com motor e tudo, ó... Tem câmbio... Ó... Documentado... Motor e câmbio... Meu pai jogando é meu pai, agora... Tem muita coisa, ó... Tem até um capuzco de cadete ali, ó... GSI, ó... É, tem uma... Tem tampa de Brasília ali, de variante... E alguns outros carros ali... Vamos ver... Ó, porta, ó... Aventura de pedaço também... O Ailton está arrumando tudo isso aqui na carreirinha, aí, ó... Fazendo uma carreira tampa... Ó, tampa, ó... Eu gosto de ver as cores, ó... Cada um uma cor diferente... Fica legal pra caramba... Vamos ver... Ó... Suspensão... O que você precisar de suspensão tem aqui, ó... Ó o que tem de câmbio aqui também, ó... Tem câmbio aqui... Tem câmbio aqui, ó... Um monte, ó... Tudo lá, ó... Ó... Tudo aquilo lá... Dentro da árvore lá... Tudo, 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 tudo câmbio... Vou ter que cortar os natos... É... Que legal, cara... Muito legal... Tem até um golzinho ali, ó... Tem, que ali é... Era da minha família também... Ah, era? Ó... É... É da minha família também, né... Porque está... Na minha tia, mas a boca comprou dela... E faz tempo também... Está até com a chave ali ainda, ó... Isso aí eu nem me lembro porque meu pai parou assim... Tá cheio de banco, ó... Tá rodando... E acabou ficando aí... Deixa eu ver essas tampas aqui... Que nós passamos direto... Ó... Tem paralama de Brasília aqui... Tem tampa de um Cadete... Tem tampa de Brasília... Até com vidro de... É... Desembaçador traseiro tem aqui, ó... Se tiver precisando... Eu sei que a galera vai, ó... Mais chassi... Paralama... Ó o que tem de paralama aqui, ó... Paralama é tudo assim... Tem tirado dos cachos... Ver alguém bate, né... Daí troca... Aí dá pra aproveitar alguma coisa, né... Aproveita... Que eu aproveito geralmente é os vintos, né... Do lateral, assim, né... E geralmente, a ver... Aqui está danificado... Aí corta mesmo a ver... O Ailton estava me contando... Que o senhor está aqui desde... De 86 trabalhando com os Fusca aqui... Eu comecei em 86... Eu era farinheiro, na verdade... Trabalhava com milho... Eu fazia farinha... E aí os Fusca... O senhor resolveu... Depois da farinha... Trabalhar com Fusca... E está aí até hoje... É... Na verdade foi o meu irmão que deu a ideia... Pra mim ser funileiro... Eu falei... Eu nem sabia... Eu já mexia com massa, né... Só que era farinha... Só mudou um pouquinho... Eu mexia com muita massa... Aí... Como diz a história... Acabei virando funileiro... É... E que eu gosto de Fusca, sabe... É... Uma coisa diferenciada... Quando você gosta... Uma coisa que você faz... Claro... Claro... Então... Como diz... Eu estou mexendo com Fusca... Estou contente... É isso que é importante... E aí o tipo de cliente... Que vem aqui para o senhor... É o pessoal que dá roça mesmo, né... É... Na verdade eu procuro... Eu não falo para o cara... Se eu vou restaurar o seu carro... Não... Eu vou deixar bonito... Bonito e seguro... Funilaria bem feita... Nada de gambiarra... Aham... Perigosa... Porque... A pintura é boa também... Mas não é restauração... Se eu fosse restaurar... Eu iria mais um ano... Agora eu arrumando... Eu levo dois... O pessoal vai querer saber das peças que estava mostrando junto com o Ailton Aqui leva a peça e leva a história junto Eu tenho certeza que vai vir querer ter gente que vai vir passear aqui Eu gosto mesmo de receber visita Dentro do tempo do meu avô, meu avô era assim Chaleia de café no fogão O dia inteiro O dia inteiro, sei o que eu disse, batata doce Batata doce lá para você É uma beleza Aí sim você me volta Vou mostrar aqui mais um pouco das coisas que tem por lá de carro Que a gente não mostrou, deixa eu dar a volta senão eu não consigo passar Bom, tem escapamento aqui também, ó Escapamento Talvez dê para aproveitar alguma coisa Ó, Voyajão O Voyajão está inteiro Está inteiro Voyajão, mais Fusca Estrutura de banco também tem aqui Como nós já falamos Mas, olha isso Esse aqui já é de Kombi, né? Esse é a parte da frente O assoalho da frente Tem essa lateral aqui que é o seu nome também, da Kombi Tá Então tem, ó Tem coisa de Kombi, tem coisa de Fusca Tem até uma Kombi aqui, ó É, as coisas da Kombi É dessa Kombi Dessa Kombi Tem porta Aquela tampa Isso aí é a diesel, né? Que saiu, né? Então Kombi Brasília Valiant Valiant Olha, mais Chassi Motor Motor a gente não tinha mostrado ainda Tem o motor aqui, ó As carcaças de motor Tem o motor Ó Ui, ó Tanque aqui, ó Tanque de combustível Um monte dentro da Kombi, ó Um monte Tá vendo, ó Ó Então, mais uma vez Vou deixar aí Que vocês vão ficar perguntando Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Na descrição Tem o link aqui Pra você conversar direto Com o Ailton Saber onde é que é Quanto é que é O que é o que é O que você precisa Eu não vendo peça Tá? É o Ailton que vende Ó Tem um passatão verde aqui, ó No meio do mato Aqui também Uma Santana Quantum Aqui, ó Ó Tem um golzinho ali, ó Esse vermelho aqui O que que é? Eu não esqueci o nome dele Mas ele é É coreano Coreano? Da Hides? Eu não sei também Eu não sei também Se você souber Eu vou mostrar aqui de longe Se você souber Que carro que é esse Você deixa aí nos comentários É coreano É asiático Um golzinho aqui também Tá batido a frente Tá batido a frente E o teto tá amassado também Então tá aqui Outro gol aqui também Não, esse é um Voyage O Voyage O Voyage Ó E aí vai Umas rodas grandes aqui também, ó Ó Tem um ratão aqui Esse ratão é seu ou não? É o meu Aí sim, hein Da hora É É Ó Isso eu tô mexendo ainda Um pouco Ah Isso aí não acaba Não acaba nunca Aí faz que nem eu Que quando tá acabando Bate Ferrou Mas tá aí, ó Mas tá aí, ó Da hora o ratão do Ailton Muito legal Já começa a história, né? Não é? Último dono, ó Tem uns brinquedos antigos também aí É, isso aqui Esse brinquedo tem história também Porque aquele Helicóptero ali Eu ganhei quando eu tava com o Minijit Ah Quando eu tive alta Eu ganhei de presente Aí eu coloquei aí Esse bonequinho, se não me engano Era o Papa Burger do McDonald's É Era, do McDonald's Se não me engano era isso Você tá falando que seu pai tem uma veia poética, né? Que ele gosta de escrever uns poemas Ele é poeta Qualquer plaquinha, caderno Dá uma caneta na mão dele Vai saindo Vai saindo as coisas aí Vai saindo bastante coisa Que legal, cara Tem que ser artista O funileiro nada mais é que realmente um artista, né? Então Vai vir a peça, vai indo, vai indo É, é isso aí Ó, mais coisa Aqui tem um motor de arranque aqui Que eu tô vendo, ó Ó, um monte Eu fiz aí pra arrumar Um monte de motor de arranque Isso aí tava enterrado Tava enterrado? Tava Eu que eu enterrei Tava no chão aí? Tava, tava no chão Olha como tá Sim Isso aí é só os caracos aqui Tá Alguma coisa dá pra aproveitar Tem bastante lá ainda Ó, os discos de embreagem aqui Um monte de coisa, ó Você fala com a Ailton Que com certeza você vai achar coisa pro seu Fusca Tem um macaco antigo aqui também, ó Um macaco antigo Esses patinhas aqui do freio Ah lá Um monte de coisa Estrutura de banco tem também que o pessoal sempre procura onde encaixa o banco, onde encaixa o banco, tá tudo aí, ó Tem uma cabeça de chassi aqui também Olha o serviço que alguém fez no carro Isso aqui a gente arrancou De um Fusca que veio aqui pra gente mexer no cabeçote, ó Aham Olha a engenharia do Nileiro, deixa eu mostrar Olha a engenharia Meu Deus do céu, cara Já viram o cabeçote desse? O cara remendou tudo Ele gastou de ferro aí Ferro, solda Dava pra ter arrumado outro Olha isso Jesus Quando o pessoal fala que faz de tudo no Fusca, né? Não tá brincando? O Fusca aceita, né? Nem tanto que deve ter rodado mais um tempo de tempo com isso aí Ó, máquina de vidro aqui também tem Vamos ver a oficina Como é que tá? Ó Tem um bug de cliente Aqui dentro é só carro de cliente Só carro de cliente Vai na garisilha que é do meu pai Tá Então aqui o que tem carro é carro dos clientes da funelaria que vocês estão mexendo E aí como nós dissemos, não é restauro, é reforma que vocês fazem É o trabalho que vocês fazem pra o cara Deixar o carro bonito Deixar o Pra Pra rodar Não é que eles estão cheios de massa não Sim Rebate o máximo que der A massa é pra lapidar o carro, né? Sim Não é pra É, a massa É pra lapidar Pra dar o retoque final, né? Olha Aqui já tem um monte Mais um monte de Fusca Aqui lá fora Eu vou mostrar aqui também na entrada Ó Um monte de coisa Muito legal Salva Fusca Aqui em Piracaia Eu gostei Vou mostrar mais Ó Aqui é só de peça que eu separei aqui Ó aqui Ó esse armário aqui, ó Cheio de coisa Ó É amortecedor É É tudo Tem até ali, ó A coisa da alavanca de câmbio Se não me engano Tem, tem também Bocal de combustível aqui Ó O caixa de fusível Aqui, ó Tem aquele filtro também lá De água Ah, é Do capô lá Do que já tem o furo no capô Polia Aqui tem um monte de coisa, cara Você procurar Cinto de segurança, ó Aqui dino também Ó Tem um pouco de cada coisa Dino Tem um treinador de gol Ó Tem cabeçote aqui De motor Tem o O filtro de Radiador de óleo Tem coisa pra caramba, cara Ó Lata de motor Tem camisa do Pistão Tem pistão Ó Filtro ali Ó Um monte de coisa aqui É O velocímetro Aqui Carburador Carcaça de carburador Essa aqui Acho que é de uma dupla Será? É, da dupla Ó, da dupla Carcaça de carburador duplo Ó Respiro do óleo Mais lata do motor Aqui também os filtros, ó Filtro de ar Comando aqui, ó Comando do motor Os vasculantes também Aí Aqui Ó Capelinha, ó Capelinha E as máquinas de vidro O limpador de para-brisa Aqui, ó Também tem um monte Boa Tem mais? Vamos mostrar mais Tem duas telas, tá? Aham Aqui, ó Tem tampa Tem um monte de coisa Roda Roda Dá pra ficar o dia inteiro aqui só Ó, estribo Não, eu vou passando Já passei por isso aqui Não tinha visto que tinha estribo Então cada hora que você passa por uma coisa Você acha uma coisa diferente Uma coisinha Nossa, panelas Tem um volante aqui do motor, ó Pedaleira Aí Ó Tá vendo? Aqui tem uma Tem aquele vidro do 64, né? Ah, o pequenininho Boa E aí? O que você achou desse lugar? Já conhecia o Salva Fusca em Piracaya? Deixa aqui nos comentários Vamos falar sobre isso Já visitou algum lugar como este? Também? Deixa aqui nos comentários Vamos conversar Beleza? Gostou do vídeo? Então deixa um monte de joia Um monte de like aí Pra gente sentir que você gosta E trazer mais lugares Como esse aqui no Fuscas por aí Bora também compartilhar com os amigos aí Pra contar a novidade Olha só o que eu descobri Vamos lá visitar Compartilha lá no grupo de WhatsApp E no Facebook Tá bom? Ah A gente tem aqui também no canal O Valeu Demais Deixa aqui, ó O Valeu Demais pra gente Que toda verba é revertida Pra gente viajar E procurar lugares como esse aqui Lá em Piracaya Tá bom? E trazer pra você aqui É claro Deixa aí também Considere se tornar também Membro do canal A gente tem conteúdo exclusivo Tem promoções da nossa lojinha Tem muita coisa bacana Lá na área de membros E você que chegou no canal agora Se inscreva Ative a notificação Pra não perder mais nada E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON